A insegurança tem preocupado moradores de Linhares. São diversos casos de assaltos, furtos, apreensões de drogas que movimentam o setor de polícia. Afim de evitar que mais casos aconteçam, a Polícia Militar vem realizando abordagem nas principais ruas da cidade. A Polícia Militar tem desempenhado esse trabalho de abordagem, blitz nos quatro cantos da cidade e o nosso maior objetivo é inibir a criminalidade de estar cometendo atos de assaltos, furtos e até mesmo a questão do trânsito. As pessoas estão andando sem habilitação, com cadrões. Nosso objetivo maior no momento é estar inibindo esse tipo de ato. O Cabo Guimarães explica que essas ações não se restringirão apenas ao centro da cidade. O foco é ter ações desse tipo em todos os bairros. No dia de hoje nós estamos dando início aqui pelo centro da cidade, mas todos os bairros da cidade estão sendo feitos esse tipo de trabalho. E o objetivo é isso aí, é proporcionar tranquilidade à nossa sociedade de Linhares. Um fato curioso durante uma das abordagens é que uma cidadã reclamou da constante ação da PM e o Cabo Guimarães respondeu. Que bom que você foi parado duas vezes ou três vezes essa semana. Significa que a Polícia Militar está trabalhando e se sua moto tivesse sido furtada, com certeza ela já teria sido recuperada. Abordagens como essa se tornarão rotina na vida dos linharenses. A cidade iniciou 2019 com alto índice de violência e o trabalho da polícia será intenso para combater essa onda de crime. A Polícia Militar está trabalhando juntamente e o objetivo mesmo é isso aí, é que a criminalidade fique atenta aí porque a Polícia Militar está presente dia e noite para poder estar inibindo qualquer tipo de ato relacionado à criminalidade.